Uma das dúvidas que eu mais recebo é de pacientes que têm medo de realizar uma cirurgia plástica, têm medo de ter algum problema. Eu sou o Dr. Érico Brasil, cirurgião plástica, e esse é o quarto vídeo da nossa série sobre as principais dúvidas em cirurgia plástica. A primeira coisa que a gente deve falar é que toda cirurgia tem o seu risco. Então a gente toma algumas providências durante a cirurgia de forma a minimizar esse risco. Por exemplo, antigamente aconteciam muitos casos de problema com anestesia. Hoje os medicamentos utilizados na anestesia são bastante seguros. É difícil acontecer algum problema com essas medicações. Hoje os carrinhos de anestesia, a monitorização, a gente consegue ver toda a monitorização do paciente, ver os parâmetros clínicos, frequência cardíaca, ver como é que está a saturação de oxigênio. E com isso a gente tem a segurança maior do procedimento. Além disso, a gente tem na equipe anestesia competentes, que são reconhecidas na sua área de atuação. Os casos que nós vemos de problemas durante a cirurgia plástica, na maioria das vezes, acontece com não cirurgiões plásticas. Então são médicos que não têm qualificação, que não são especialistas, não são cirurgiões plásticas, e acontece esse problema. Lógico que isso pode acontecer também com cirurgião plástica. Mas quando você tem um médico que fez 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica, mais de 14 mil horas de treinamento, a chance de acontecer algum problema é bem menor. Então, antes de escolher o seu médico, procure, entre no site do Conselho Federal de Medicina, ou da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e veja se esse médico, se esse cirurgião, ele é registrado como cirurgião plástico. Se ele é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é fundamental, é a sua vida, é o seu corpo que está em jogo. Não escolha o seu cirurgião pelo preço, mas sim pela confiança que você deposita nele. Procure conversar com outros pacientes que operaram com ele, veja depoimentos, avaliações sobre esse médico, veja se ele já teve algum problema com algum paciente por culpa dele. Todas essas são recomendações que a gente deve ter. Cirurgias múltiplas também podem aumentar o risco da cirurgia. Quanto maior o tempo da cirurgia, maior o risco que você terá. Então veja o tempo da cirurgia, quais são as precauções que o seu médico utiliza, para poder escolher o melhor cirurgião para você. Eu já ajudei dezenas de pacientes a realizarem o seu sonho. Eu quero ajudar você a realizar o seu. Deixe o seu comentário no YouTube, no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, que eu responderei pessoalmente. Quem cuida da beleza, está aqui. E aí